E aí? Bom dia pra você, bom dia pra todos aqueles que estão aqui ouvindo essa palavra, ouvindo esse momento de reflexão que a gente tá fazendo e que tá dando certo e que temos tido muitas pessoas agradecendo e tudo isso é pro Senhor, né? Nada é pra gente, isso tudo faz que o nome dele seja glorificado e hoje eu venho trazer uma palavra que com certeza vai falar muito ao seu coração porque falou comigo e está lá em Romanos 8,18 que diz o seguinte, estou certo de que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada, ou glória a Deus, ai meu Deus, agora eu tô bem animada com isso, porque assim, a gente vai viver em circunstâncias dessa vida, a gente vai viver as dores, as tribulações, as dificuldades, as aflições, a gente vai viver gente, não adianta, como que a gente vai passar por isso é que vai definir, a resposta que você dá pro seu problema é que vai definir o que que você vai ter, se vai ser recompensa ou consequência, mas nada se compara, essa dor, essa loucura toda que você não entende nada agora, se compara com o peso de glória que será revelado pra você, eu fico esperando, eu tô na expectativa de ver e viver esse peso de glória na minha vida, pensa bem, você você acha que é somente isso aqui, você acha que é só esse tempinho aqui que você tem, você que foi criado todo perfeito, todo abençoado, cheio de predicados, cheio de talentos pra ficar aqui só apenas 80, 90 anos, é muito pouco, não é não? Fala aí, é pouco demais, pensa comigo, tem coisas que a gente nem imagina que estão esperando, a gente nem imagina que tá à nossa espera, eu tô esperando, pensa, isso tudo que você tá passando agora tem um tempo pequeno diante de toda glória que será derramada sobre a sua vida confia, acredita, entrega, vem comigo, vamos juntos, orar, agradecer, suplicar, interceder, glorificar, louvar ao Deus da nossa salvação, porque só ele é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, a majestade é toda dele, ah pai, obrigada, obrigada Senhor Jesus, porque tudo que acontece com a gente hoje, não se compara com o peso de glória do Senhor sobre as nossas vidas, Deus, em nome de Jesus, leva-nos a pensar Senhor Jesus, nas coisas do alto, leva-nos a pensar Senhor, que o Senhor está vendo tudo que está acontecendo conosco, seja qual a esfera que hoje vivemos aflições, pai, abençoa as nossas mentes, abençoa o nosso coração, limpa a nossa memória de coisas que não provém do Senhor e coloque em nós, Senhor Jesus, pensamentos grandes, pensamentos abençoados, pensamentos do alto, pai, nós queremos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, seja em nós o Senhor das nossas vidas, em nome de Jesus, que possamos criar, Senhor Jesus, coisas novas, coisas abençoadas para o teu reino e deixarmos de olhar para as circunstâncias como se elas fossem um fim, elas são apenas um tempo de passagem, eu te agradeço e te engrandeço no nome de Jesus, amém, tenha um ótimo dia na presença do Pai.